Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir vacinação contra a rubeula, paralisia infantil, cachumba e sarampo começa amanhã. Candidatos fazem a prova do Enem neste final de semana. Carne de porco produzida pelo Brasil volta a ser vendida para a África do Sul. E ainda, Receita Federal abre na segunda-feira consulta ao sexto lote de restituição do imposto de renda. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!